No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse lançamento aqui do protetor solar Botisan Fator 70 Como formuladora e prescritora de cosméticos eu vou te falar da formulação dele Da textura, como ele fica na pele Se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem chegou nesse vídeo aqui por causa do lançamento e não me conhecia Eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas Tenho especialização em prescrição e desenvolvimento de cosméticos Então se tu tá novo por aqui, tu vai adorar todos os conteúdos que eu tô trazendo pra vocês Então te inscreve, é de graça E tem muito conteúdo legal vindo aí por aí E gente, faz 10 dias hoje que eu fiz a minha rinoplastia A minha rotoplastia, eu sei que não é assunto desse vídeo Só que eu tô ainda um pouquinho fanha Meu nariz ainda tá um pouquinho entupido, tá um pouquinho obstruído Então eu não consigo falar com tanta clareza pra vocês Mas eu tenho certeza que vocês vão entender aqui o que eu tô falando E eu também tô com um pontinho aqui dentro da boca, aqui em cima do lábio Que o médico fez pra soltar um pouquinho o lábio e aqui embaixo E aí por isso que eu tô bem travada pra sorrir E eu não vou conseguir rir muito hoje Porque quando eu tô rindo tá ficando só essa partezinha aqui Até cair o ponto, né? Que leva umas duas ou três semanas Então, mas mesmo assim eu vim aqui gravar pra vocês Porque eu gosto muito da interação com vocês Gosto de trazer as novidades De trazer as resenhas que vocês sabem que tem uma outra visão Uma visão da formulação Eu quero explicando sempre Trazendo a ciência até vocês Eu sou o canal entre vocês e a ciência Por isso que eu não quis deixar de gravar esse vídeo Mesmo assim, mesmo no meu pós-cirúrgico E outra questão também É que protetor solar é uma questão de saúde pública Por quê? Porque os raios solares eles causam câncer na nossa pele Além do envelhecimento precoce também Entre outras coisas Que eu já vou explicar pra vocês Como esse protetor ele age na nossa pele Por isso que eu vou sempre trazendo muitas e muitas opções De protetor solar aqui Lembrando sempre que o protetor solar ideal pra vocês Além de eu estar falando aqui da formulação Vai ser o protetor solar que cabe no bolso de vocês também Que é importante usar ele Seja o protetor solar que vocês conseguirem comprar O que a gente tem aqui na embalagem Do Botsam Fator 70 Eu comprei este aqui que é o anti-envelhecimento Ele diz que aqui ele tem uma textura fluida aquosa Reduz a aparência das linhas de expressão Preserva o colágeno Claro que todo protetor solar vai preservar o colágeno Por quê? Fiz uma representação da nossa pele aqui pra vocês De uma forma bem didática Que eu quero que vocês entendam Como que o raio solar ele age na nossa pele Vamos ver se vai dar pra enxergar aqui Eu fiz a representação do raio UVB Que ele é um raio um pouquinho mais curto Por isso que ele vai acabar só aqui Causando dano no caso Na nossa epiderme Nossa pele ela é formada de três camadas A camada exterior é a epiderme Aí a gente tem a derme aqui no meio Que faz a produção de colágeno E aí depois a gente tem a hipoderme Que é onde a gente tem as células de gordura Que fazem o armazenamento da gordura E que também dá a forma um pouquinho pro nosso rosto Porque quando a gente emagrece Nosso rosto fica mais fino Os raios UVA Que eu sempre falo pra vocês Que são os do envelhecimento Eles atingem aqui a derme Porque eles tem um comprimento de onda maior E o que que ele faz? Ele acaba destruindo o colágeno na nossa pele Porque é na derme que a gente tem Aqui a produção de colágeno Através dos fibroblastos, tá? E aí então o raio UVA Ele vai alcançar aqui Vai destruir o nosso colágeno E vai deixar a nossa pele mais flácida Então a gente vai ter o envelhecimento precoce Os raios UVB Que eles são os mais curtos Ele tem um comprimento de onda mais curto Ele fica aqui Restrito na epiderme Só que é ele que causa o câncer de pele E também outra questão É que ele ativa os nossos melanócitos Que é essa mãozinha aqui, ó Que tá na epiderme O melanócito se assusta Vai produzir a melanina E aí a melanina vai chegar aqui, ó Na superfície da nossa pele Na forma de mancha Então usem protetor solar E é por isso que todo protetor solar Previne manchas E também previne o envelhecimento precoce Além de prevenir também o câncer de pele Dito isso, agora a gente vai falar Bem específico do protetor solar do Botisã Aí que o Boticário traz pra gente Uma tecnologia alemã Chamada Sonistrol Eu não sei se é assim que se fala Além também de um extrato de uma planta Que é o extrato da moringa Filtros químicos que estão presentes na formulação Desse protetor solar aqui É o octisalato Enzulizol Octocrileno Homossalato Avobenzona São filtros UVA e UVB Então aqui a gente tem os filtros que são os químicos Que o raio bate na nossa pele Esses filtros eles absorvem Acaba que não ocorre o dano Os filtros físicos são aqueles que batem, refletem e voltam né E esses aqui ele absorve os raios solares Outra questão também que eu quero trazer e quero ensinar um pouquinho aqui pra vocês É dessa minha experiência como formuladora de cosméticos Aqui a gente tem um componente Que ele vai trazer um toque bem fluido E bem legal que vai deixar a nossa pele A espalhabilidade bem interessante tá Esse componente ele se chama acrilato de alquila C10A30 Ele faz uma camada de gel Em volta da molécula do filtro solar O filtro solar é o componente que compõe o protetor solar né Que faz a proteção Filtros solares As matérias-primas de filtros solares Elas são extremamente oleosas E aí por isso que muitas vezes Algumas fórmulas Elas não conseguem trazer essa ótima espalhabilidade De deixar o rosto sequinho Porque depende muito da formulação E aqui com esse ativo acrilato de alquila Que é um polímero Ele vai fazer o que? Ele vai englobar essa molécula do filtro solar E aí vai fazer com que o toque Quando chega na pele Esse cosmético aqui Ele fique com um toque muito bom E também não deixa aquele rastro branquinho Então pode ser usado em todos os tipos de pele Também nas barbas Assim vocês não vão ter problema Porque quando fica branco é um pouco É ruim de espalhar mesmo né E aí essa formulação Ela é essa formulação aqua fluida Já justamente por causa dessa composição aqui E também muito responsável É esse componente aqui da fórmula Que deixou ela bem leve Com uma ótima espalhabilidade Eu tenho certeza que a experiência Se vocês comprarem né Vocês vão gostar bastante Esse vídeo não é patrocinado tá Eu compro as resenhas Sou eu que pago Os produtos Pra trazer aqui pra vocês né Pra ensinar essas coisas pra vocês E pra vocês saberem No momento de escolher um protetor solar Qual que vai se adequar Pro teu tipo de pele O Boticário ele pensou em vários tipos de pele A gente tem essa formulação aqui Que é um pouquinho mais hidratante Mas ela não deixa a pele oleosa E nem a pele pesada E o Boticário também fez A versão anti oleosidade Que tem alguns ativos Que vão ajudar no controle da oleosidade Deixar ela com um aspecto mais sequinho Também durante o dia Então sendo as formulações do Boticário Eu gosto bastante Porque são todas ótimas Assim eu nunca vi nenhuma fórmula do Boticário Que eu não tenha gostado O Boticário tem formuladores excelentes Desses produtos aqui Então aqui eu só tô comentando pra vocês Como é que eles agem na pele Outra coisa também Então que ele tem esse extrato Da semente de moringa É um extrato assim É extremamente rico em antioxidantes É muito interessante pra fórmula também E como ele tem Ele é rico em antioxidantes Ele também vai ajudar No combate ao envelhecimento precoce A proteger a célula Sabe quando o sol ele incide Aqui na nossa pele Por que que o melanócito ali Ele joga melanina pra superfície É uma forma de proteção Que ele faz da nossa célula Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu fiz um desenho de uma célula Onde eu tenho aqui o núcleo Que é esse rosinha Onde tem o nosso DNA E o que que acontece A melanina Essa parte verdinha aqui Fiz essa representação Porque a melanina Ela vem aqui pra cima E o raio vai bater E vai prejudicar Vai oxidar essa melanina aqui E o núcleo vai estar protegido Prevenindo assim O câncer de pele Então é uma forma Que o nosso corpo Ele achou Pra prevenir Pra fazer essa prevenção Do câncer de pele E aí acabou Ocasionando a mancha Mas a mancha Nada mais é Do que a proteção Da nossa pele Então que é feita Pelo protetor solar E aí eles colocaram Esse extrato junto Porque quando a substância Ela é rica em antioxidantes Ela também vai Se oxidar no lugar Da nossa pele Vou deixar o estudo Desses extratos Aqui na descrição do vídeo Porque nada Nada disso que eu tô falando Fui eu que inventei Então são coisas Que eu trago De artigos científicos Pra vocês Como eu falei Eu sou um elo De ligação entre vocês E o que a ciência Tá trazendo Vamos descobrir então Como é que é Esse cosmético Aqui na pele Já pode perceber Que ele é bem fluido Que ele tá pingando Assim E pra espalhar Como eu falei Pra vocês também Não deixe o rasto branco Tá vendo que ele logo Espalha na pele E aí Não tem muita dificuldade De espalhar Isso é ótimo também Porque a gente tem que Passar uma quantidade Bem grande na pele E também ele tem Uma essência Bem fraquinha Não tô sentindo Muito cheiro ainda Por enquanto Mas é bem suave A essência dele Bem agradável Pra quem se incomoda Um pouquinho com a essência Eu acho que todo cosmético Assim Ele deveria de vir De uma forma bem Com a essência Bem suave Como tá vindo esse aqui Espalhei Já fica com um toque Bem gostoso Deixa a pele bem macia É ótimo E além de tá ficando Bem sequinho também E ele não deixa O aspecto pesado Eu não vou passar No meu rosto Porque eu tô tomando Um pouquinho de cuidado Como eu não posso tirar Essa tala aqui Daí depois é um pouco Ruim de higienizar Ele não deixa a pele Esbranquiçada Tem um acabamento 100% invisível É bem leve Como eu mostrei pra vocês Pra espalhar E outra questão também É que essa fórmula aqui Ela é resistente A água e ao suar Então vocês vão usar Em praia E as piscinas Bem tranquilo Tem um toque Bem seco E outra questão Bem importante É que ele não esfarela Já usei muito Protetor solar Que acaba esfarelando Depois com o uso De outros produtos Por baixo Acaba formando Essa película E aí vai esfarelando Só que essa fórmula Aqui justamente Por causa desses polímeros Que eles usaram Ela fica bem boa De espalhar E não esfarela também É uma tecnologia interessante Que eles trouxeram Nesse protetor solar E o valor Eu não achei caro também Aqui a gente tem 40ml Ele tá assim ó Em torno de 43,90 O fator 30 E 51,90 O fator 70 Indico sempre Pra usarem O fator 70 Porque muita gente Acaba não passando A quantidade correta E aí se eu passar A metade Do protetor solar Eu vou ter um fator 30 Ao invés de um fator 70 Então comprem o 70 Pra caso Vocês não estejam passando Na quantidade correta Vocês terem Uma ótima proteção Ainda na pele Aí eles também lançaram A linha corporal Vou deixar aqui Pra vocês darem Uma olhadinha Nessas duas opções Também Que são bem interessantes Acabei não comprando Mas as fórmulas São bem legais também Além do fator 30, né 30 e 70 Anti-envelhecimento E 30 e 70 Anti-oleosidade Qualquer das opções Que vocês fizerem Vocês vão gostar bastante Eu tenho certeza E aí eram essas As informações Que eu queria passar Pra vocês No vídeo de hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Curte Compartilhe esse vídeo Pra me ajudar Com o crescimento Do canal Então E até a nossa próxima Dica Gente Tchau 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 Tchau